Galera, pela primeira vez eu deixei a Rafa me maquiar e fazer o que ela quisesse na minha cara E assim, o resultado tá muito louco, vocês tem que ver, tá lá no canal Quero saber quem assistiu o vídeo que eu faço maquiagem na Stephanie Já saiu lá no canal dela E eu tô bem feliz com os comentários, hein, gente? Parece que vocês gostaram da make que eu fiz Eu me dediquei muito Assim, depois a Stephanie lavou a cara Vai lá assistir o vídeo dela e me contem o que vocês acharam Tô aqui fazendo minha maquiagem pra gravar, minha maquiagem básica de todos os dias Meu relógio já tá avisando a hora de ficar em pé Mal sentei, já tá na hora de ficar em pé Eu geralmente não passo corretivo quando é pra gravar Que eu faço maquiagem mais rapidinha Mas esses dias sem dormir Não tá tendo base Que ajude Que resolva Aí eu tô numa vibe agora também que tá muito blush Não sei Não sei o que tá acontecendo, mas Tô carregando a mão no blush Acho que tá ficando tão bonitinho E também tô passando no contorno Tem que esfumar Esfuma que fica bom Aqui na testa Na testa pra dar aquela diminuidinha Aqui também E pra não ficar brilhando assim O que que eu faço? Eu pego Pô atrás do luz E ó Carimbo aqui Minha lição já tá chegando, hein Dia 12, hein F6, por favor Minhas surpresas Minhas homenagens Meus edits Que vocês fazem que eu tanto amo Deixa eu ver o que eu vou fazer agora Acho que eu vou passar só um Somba Ah, não Tô esquecendo a sobrancelha, gente Que isso? E sobrancelha Cadê meu negócio? Isso aqui E o pincel Perdi o pincel Perdi o pincel Vou pegar outro Perdi o que eu gosto Eu escrevo E o que eu gosto Eu vou pegar E o pincel E as Ai, tô achando feio. Tentando acertar. Vai fazer um minuto que eu tô aqui. Agora ficou bom. Quando eu lançar minha linha de maquiagem, o primeiro produto, vai ser alguma coisa pra sobrancelha. Porque é o que eu mais... É o que eu mais... Tenho dificuldade. Dificuldade não. Não, dificuldade assim, de encontrar um bom produto que não saia. Que fique. Que tal? Agora eu vou ajeitar o cabelo. Tchau. 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 Tchau.